Fala galera do YouTube, beleza? Bom rapaziada, videozinho de hoje para vocês aqui de promoções do AliExpress. Hoje é o último dia da Black Friday do AliExpress, então se você quer aproveitar para adquirir alguma coisa, então acompanhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido você a entrar aqui no meu canal de promoções que eu solto tudo em primeira mão aqui para vocês, tá rapaziada? Tem bastante coisa que eu já coloquei aqui hoje e vou trazer para vocês em vídeo, então tem muita coisa aqui que você pode estar analisando com calma, beleza rapaziada? Então entrem lá, se inscrevam lá que eu estou sempre soltando produtos em promoção do AliExpress aqui, beleza? Então vamos lá rapaziada, começando aqui pela placa de vídeo, temos aqui a GTX 960 de 4GB da marca Colorful, ela está saindo a 11674 aqui rapaziada, e se você utilizar o cupom de desconto aqui, ela vai sair por 1021,74, então tem uma plaquinha bacana já com 4GB, né? Então vai ser uma plaquinha bacana aí para você estar rodando os seus jogos. Outra placa aqui pessoal é a 1060 de 3GB, que ela está saindo aqui a 1383,63 e o envio gratuito, beleza? Mas se você utilizar o cupom de desconto aqui, rapaziada, essa 1060 de 3GB, inclusive eu tenho, tá rapaziada? Tem um unboxing aí no canal, está saindo a 1273,63. Outra placa aqui é a 1060 de 5GB, se você quer pegar com a quantidade maior de VRAM, tem jogos aí tipo Battlefield 2042, que exige ali no mínimo 4GB de VRAM para estar rodando bem. Ela está saindo aqui pessoal a 1578,4, e se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por 1468,4, beleza? E agora a gente vai aqui para umas placas mais modestas, temos aqui a RX 460, modelo da Taland de 4... de 2GB, perdão, saindo a 733,82 e o envio 50,49. Mas se você utilizar o cupom de desconto, essa placa vai sair por 729,31. Temos aqui o modelo de 4GB, né? Com a quantidade maior de VRAM, saindo 868,79 e o envio 50,49. Mas se você utilizar o cupom de desconto aqui, ó, ela vai sair por 839,28. Temos esse modelinho muito bonito, bem bacana aqui, que é a 560 da Dataland, saindo 897,1 e o envio 56,67. Mas se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por 873,68, tá? Ela é de 4GB. Vamos para a próxima página aqui. Temos, galera, esse controle muito bacana aqui, pessoal. Ele é para PS4, PC, notebook, Android, iPhone, ele funciona, ele é via Bluetooth. Ele está saindo assim, 125,78. Ele também é sem fio. Tem vários modelos personalizados aqui, pessoal, ó. Tem esse, ó, modelo aqui do Manchester City, ó. Tem do GTA V personalizado, tem do Crash Bandicoot, tem do FIFA. Então, tem vários modelos, Cyberpunk, Spider-Man. Então, bem maneiro. Esses personalizados saem a partir de 125 a 126 reais, né? E tem os modelos mais simples que saem a partir de 109 reais, se você quer pegar mais barato. Então, é um controle bem bacana, sem fio. Eu até adquiri um desses para trazer unboxing e testes no canal. Mas é um controle bem bacana aí, pessoal. Temos aqui, pessoal, Memories RAM da Netac, tá? Destaque para essa aqui, ó, 3600 MHz, 8 GB. Está saindo a 217,8. E eu marquei dois pentes aqui, tá? E aí, pessoal, 16 GB a 3600 MHz, vai sair 385,60. Temos aqui também essa Asgad W2, tá, pessoal? Ela aqui, ó, 3200 MHz, ela está saindo a 406,29. Mas se você utilizar o cupom de desconto aqui, ela vai sair por 356,29. Então, bem bacana aí o preço. Temos essa aqui também, também RGB da Asgad W1. Eu selecionei a frequência 3600 MHz, que está saindo a 450,68, 16 GB. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por 394,79. Outra opção aqui, pessoal, bacana também é essa Netac RGB, muito bonita. 16 GB a 3200 MHz, está saindo a 413,45. E se você utilizar o cupom de desconto, ela vai sair por 366,45. Agora, a gente vai para uns kits X79, que custo-benefício. Temos esse kit da Atermiter com 2630 V2, 16 GB e a placa-mãe, saindo por 568,22 e o envio gratuito. Mas se você utilizar o cupom de desconto, ele vai sair por 518,22. Outro kit X79 muito top, que é a 2650 V2, 16 GB e a placa-mãe, saindo por 632,84. Mas se você utilizar o cupom de desconto aqui, ó, esse kit vai sair por 582,84. Agora, a gente vai para o kit X99, muito bacana, inclusive, que eu testo aqui no canal, que é o processador 2630 V3, 16 GB de memória da Kisla e a placa-mãe da Kisla, saindo aqui, ó, a 836,27. Mas se você utilizar o cupom de desconto, esse kit X99 vai sair por 756,27. Outro kit bem bacana aqui, com o 2640 V3, 16 GB de memória da Kisla e a placa-mãe 8MF, saindo aqui, ó, a 886,70. Mas se você utilizar o cupom de desconto aqui, ó, esse kit vai sair por 806,70. Então, bem top aí, rapaziada. E para finalizar, rapaziada, temos aqui uma promoção muito top, que é o SSD aqui, ó, Eginto, tá, pessoal? De 1 TB, ele está saindo a 432,48. Mas se você utilizar o cupom de desconto aqui, rapaziada, esse SSD de 1 TB vai sair por 382,48. Tá, com preço muito bacana. Aproveitem. E temos aqui, quem quiser um NVMe, temos esse da Asgad, tá, pessoal? Eu marquei 1 TB, que é o único que dá para aplicar cupom aqui, saindo aqui em 534,46. E se você utilizar o cupom de desconto aqui, rapaziada, esse SSD da Asgad vai sair por 484,46, NVMe. Então, também está com preço muito excelente, beleza, rapaziada? Então, esses foram os produtos. Se você quer ver kit de nova geração, Ryzen e Intel, acompanhe o vídeo que eu postei anterior, tá, rapaziada? Lá tem os links, os cupons estão todos funcionando, tá? Também deixei a lista de cupons e vou deixar a lista de cupons que ainda está funcionando. Lembrando que a promoção vai ficar ativa até o dia 30 às 5 horas da manhã. Então, você tem até dia 30 às 5 horas da manhã. Então, hoje, basicamente, é o último dia, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e fui! Um forte abraço, fiquem com Deus e fui!